Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A proposta de emenda constitucional para limitar os gastos públicos deve ser apresentada hoje pelo governo. Paola De Horti traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Paola. Oi Daniela, bom dia. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles deve apresentar daqui a pouco em uma coletiva aqui no Palácio do Planalto os detalhes dessa proposta de emenda à Constituição. A ideia é estabelecer um teto para o aumento dos gastos do governo. Se a PEC for aprovada no Congresso, o governo só vai poder aumentar os seus gastos na mesma medida que a inflação do ano anterior. Isso significa que não haverá aumento real dos gastos. O governo Michel Temer tem mantido um diálogo com o Congresso justamente para debater essa e outras medidas. E para debater essa nova PEC, o presidente Michel Temer se reuniu agora pela manhã com líderes da Câmara e do Senado. Nessa coletiva devem participar também os ministros da Casa Civil e do Planejamento. E o presidente em exercício Michel Temer continua com a agenda aqui no Palácio do Planalto durante o dia de hoje. Hoje, ao meio-dia, ele recebe o vice-governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreiro. Às 15h, ele recebe o governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Mesquita de Faria. Às 15h30, ele recebe o senador Eduardo Alves de Amorim e às 16h30, o governador do estado do Paraná, Beto Richa. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Lembrando que a TVNBR transmite ao vivo essa entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto. E o governo estuda medidas para aperfeiçoar os programas sociais. Uma das ideias é ajudar as pessoas de baixa renda a reformar a casa. É o que explica o ministro das cidades, Bruno Araújo. É um programa que as pessoas e as famílias sejam ajudadas a fazer as reformas dos seus imóveis. Um programa que atende famílias de zero a três salários mínimos, famílias de baixa renda, que possam utilizar essa ajuda do governo federal para o reboco, para a pintura, para projetos elétricos, hidráulicos, para a reforma do telhado para a fossa sanitária, para a construção e melhoria de qualidades sanitárias no seu banheiro. Enfim, melhorias habitacionais em que o governo federal passe a olhar com outra atenção os milhões de brasileiros que vivem em algo que entra na estatística como residência, tem a importância como residência para o brasileiro, mas está em condições muito aquém do que permite o mínimo de qualidade de vida e conforto àquela família. Em nota, a FUNAI lamentou a morte do agente de saúde indígena Clodione Aquileu Rodrigues de Souza, de 26 anos. Ele morreu ontem durante um confronto com produtores rurais na terra indígena Dourados, Amambaipeguá 1, no sul de Mato Grosso do Sul. Outros seis índios ficaram feridos, entre eles uma criança. De acordo com a FUNAI, os Guarani Caiová lutam pela regularização fundiária dos territórios de ocupação tradicional. Na nota, a Fundação condena toda e qualquer reação desproporcional contra o povo indígena e defende a construção de um pacto governamental para solucionar o problema. A limitação da banda larga fixa vai passar por uma consulta pública. O tema é discutido pela Anatel, especialistas e empresas de telecomunicações. Carlos é um dos fundadores de uma startup, uma empresa inovadora que trabalha com tecnologia. O negócio começou há um ano e a proposta é desenvolver aplicativos exclusivos e personalizados para empresas. Aqui, o acesso à internet é essencial para os trabalhos. Tem muitas questões que a gente utiliza, teste no servidor, então questões de conexão, fazer esses testes, essas coisas assim, precisa da internet. E, principalmente, a gente faz muita reciclagem, então a gente precisa estar fazendo cursos, estar fazendo webinar, então, assim, a gente tem que precisar da internet. Atualmente, aqui no Brasil, não há limites de downloads ou uso da internet nos contratos de banda larga fixa. O valor do serviço é cobrado de acordo com a velocidade de navegação que foi contratado pelo consumidor. Mas, desde o ano passado, há uma polêmica no setor, já que algumas empresas querem passar a oferecer planos com limites de dados, em que o serviço pode ser suspenso quando o usuário atinge o limite de arquivos baixados. Para Carlos, essa mudança seria prejudicial aos negócios. Isso, praticamente, é uma bola de neve, porque, como a gente está até agora no escritório virtual, esse escritório virtual, ele repassa, a gente paga um valor mesmo para ele, com o valor da internet. Ele, provavelmente, vai passar esse valor mais caro, então vai ser só uma bola de neve. Para o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, a mudança é injusta e prejudicaria as relações de consumo. Nós, da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF, entendemos que o corte da banda larga fixa é totalmente ilícito, é totalmente ilegal, exatamente porque vai ferir o marco civil da internet, que traz como conceito, princípio e diretriz uma internet para todos, uma internet ilimitada, onde cada vez mais os consumidores tenham cada vez mais acesso à internet. Para discutir o assunto com especialistas, Ministério Público e representantes das empresas de telecomunicações, a Anatel vai fazer uma consulta. A ideia nossa é, primeiro, que esse debate saia de uma perspectiva apaixonada. Ela seja, a questão seja examinada com um certo distanciamento, uma racionalidade, uma certa frieza, para que os argumentos jurídicos, tecnológicos e econômicos dialoguem entre si e que as pessoas se convençam de qual será o caminho mais adequado. E desde o fim de abril, por decisão da Anatel, as prestadoras de banda larga fixa continuam proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia contratada. O consumo consciente de água e energia elétrica são tema de selo lançado hoje pelos Correios. O objetivo é alertar para a importância do uso responsável desses recursos, estimulando as práticas sustentáveis no dia a dia. Os Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia, são parceiros nesse projeto. Os selos trazem dicas de economia, como, por exemplo, escovar os dentes com a torneira fechada e apagar as luzes em ambientes vazios. A tiragem é de 480 mil selos que podem ser comprados nas agências dos Correios ou pelo site correios.com.br barra Correios Online. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre o baixo risco de propagação do vírus da Zika durante os Jogos Olímpicos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho